Bora, bora buzineiro! Vem pra sua buzina, colocar uma buzina bacana. Não consegue vir? Vai no site, meu amigo. Depois a gente deixa o WhatsApp e te dá todas as dicas necessárias. Me acompanha nesse coloraclose aqui, ó. Carro zerado, beleza. Tem uma buzina diferenciada, ligado no botãozinho separado, cara, ó. Motorzinho aqui, relézinho, fugível. A corneta aqui onde vem parar, ó. A linha grátis, sabe por quê? A gente faz ela tocar alto demais, hein? Vai lá, buzineiro! Galera, o som é massa, meu. Vou deixar o link aí. Faz seu comentário, chama a gente no WhatsApp, compra pelo site. Vem! Vem!